Mais menino, mais menino Tanto de máquina de terra plenagem Categoria C Para operar essas máquinas Tem ali O rolo de concreto De aço, de ferro Motoneveladora Que já filmei Tem que ter o maior cuidado Quando está nessas Nessas restaurações De rodovia Cidade de Valente Seja bem-vindo ao canal Brascação Macamira Valente, região do Cisal Olha o monte de pé de Madacaru As plantas xerófitas Ou xerófilas, as plantas do sertão Que tem aí Um tecido que guarda água Parênquima, aquífero Que tem nas plantas do sertão Para sobreviver Na época que a chuva é escassa É um tecido Que todas as plantas Como os animais Tem aí Sistema vascular Sistema térmico E o sistema fundamental Nas plantas E tem também as plantas chamadas Epífitas As plantas epífitas Quer dizer Plantas que nascem uma em cima da outra Mas são independência Cada um se vira para viver As plantas epífitas Ela Também tem Um sistema de guarda-água Também As plantas epífitas Parênquima, aquífera É um tecido Do sistema fundamental Como eu falei Tem três sistemas Sistema fundamental Sistema térmico Sistema vascular Cidade de Valente Região do Cisal Obrigado para assistir os vídeos do Brasil A escassação Macambira O Catingueiro Viveiro de mudas Do sertão Viveiros mudas Nativas Frutíferas Ornamentais Parabéns A todos que assistem os vídeos A escassação Macambira Recomece a nossa Sua vida Cada manhã Os pássaros Canta cada manhã Tem esse prédio aqui Eu não sei o que Esse prédio Ah tem aqui Tecnologia do Cisal Centro de Tecnologia Do Cisal Olha aí Cisal né Que é aí Uma grande fonte De renda Parabéns aí A todos Obrigado a todos Que assistem os vídeos Brasileira Cidade de Valente Olha aí O centro Viveiros O Catingueiro Tá aí Viveiros Do Catingueiro Cidade de Valente Sertão Nordestino Nordestino Antes de tudo Um forte Recomece Reconçou Sua vida Cada manhã Quem sabe Na felicidade Quem na fraqueza Sabe ser bem mais forte Eu vejo a noite Como um oceano Que banho de sombras Um oceano A hora que luta Por um rebolo Com cores vibrantes De um ar soberano Eu vejo a noite Como um oceano Que banho de sombras Um mundo de sol A hora que luta Por um rebolo Com cores vibrantes De um ar soberano Sertão Nordestino Nunca desista Dos seus sonhos Seja forte Sonha alto Mas sonhe Com os pés no chão Não crie expectativa Crie coragem Não se ache Melhor do que os outros Se ache capaz Se alguém mudar Mudar de sua direção Se alguém lhe perturbar Seu juízo Mude de direção Mas não perda razão Pare e pense profundamente Faça dos seus erros O motivo favorável De um grande aprendizado Placa do ciclista Tem que estar um metro e meio Aí do ciclista Respeitar os ciclistas Obrigado a todos A todos que assistem os vídeos Brasileiros Do Brás Cansação Macambeira E aqui está interditado Eu vou ter que ver Para que lado Aqui eu vou Seguir o rumo Vou perguntar Para o tratorista Eu quero o tratorista Perguntar aqui Se pode passar por aqui Ô vaqueiro Estou indo aqui Com medo de atolar Tem a máquina aí Perguntei aí O pessoal Disse que passava Então vamos tentar Tentar a máquina aí A Motoniveladora Vamos lá Cidade de Valente Um pouquinho aí Da cidade de Valente Obrigado a todos Que assistem os vídeos Do Brásileiro Cansação Macambeira Nunca desiste Dos seus sonhos Num momento difícil Espare e pense E reflita A maior árvore Da catinga Das florestas Quando a ventania passa Aquelas que são flexíveis Quando as tempestades passam Elas ficam em pé Aquelas que são flexíveis Ficam em pé Quando a ventania passa Temporal ruim E aquelas que são rígidas Não balançam Não são flexíveis Se quebram no meio Obrigado a todos Aqui Valente São Domingos Está aí a plaquinha Aí a roda aviária BA 416 Que vai para São Domingos E vai se encontrar Com a BR-324 Lá na frente Depois de São Domingos Está aí a placa Retiro Holândia Conceição do Coitê Serrinha Queijo coalho Com pão com queijo Queijo coalho Um pãozinho Obrigado a todos Que assistem o vídeo Brásileiro de Macambeira Assista Viaje com o Brás Cansação Macambeira Assistindo de dentro De casa Obrigado a todo o coração Que assiste os vídeos do Brás Cansação Macambeira Oficina aqui Vamos lá Vamos que vamos Obrigado Sempre Recomerce 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 Os pássaros Os pássaros cantam A cada amanhecer Operativa de Cisal Rodovia 120 Valente Inaugurado de 2019 Nunca desiste de seus sonhos Nos momentos de dificuldade Pare, pense Recomerce as suas vidas Valente Capital do Cisal Obrigado a todos Que assistem o vídeo Brásileiro de Macambeira A gente nunca sabe Os resultados Que virão Delçama Mas a gente não precisa De nada Nunca existirão Resultados Océane